Música Voltamos a apresentar o perfil e hoje temos a honra de receber Sandra de Sá Você foi revelada no festival de MPB dos anos 80 ficando entre as 10 finalistas daquele festival Como é que foi essa experiência? Como é que você soube do festival? Como é que você se inscreveu? Como é que foi a escolha do repertório, da música? Olha, o Fabi Siqueira me inscreveu em vários festivais Aí tinha um grupinho que era Fabi Siqueira a Joana, a Sara Olavo Sargentelli, Solange Quer dizer, um grupinho que me adotou Porque o meu negócio era estudar psicologia mesmo Era ficar, sabe, na minha Mas eles que me arrastavam para tudo quanto era lugar E aí a Joana ia começar a gravar o primeiro disco dela que era o do Val Ferreira que produzia que estava produzindo também a Lucinha Araújo Aí nessa nós fomos mostrar músicas para a Lucinha Araújo para ela gravar Aí nessa que a gente conheceu a Lucinha Araújo A gente ficou lá tocando, mostrando música para ela Aí acho que foi até Solange que falou para eu mostrar o Demônio Colorido só de Boresta, que nem era para ela gravar Aí eu toquei e aí se falou Aí o produtor falou assim, não Todo mundo falou, pô, você tem que escrever essa música no festival Que essa música falou, falou, falou para caramba Eu falei, ah, cara, pô, aí tem aula, tem uma faculdade Não pode ter tempo para escrever Ele, não, vamos lá Aí eu fui lá no escritório do Val Eu gravei, né, numa cassete Gravei o cassete Eu falei, cara, não tem tempo para fazer isso que você vai ficar lá, não Aí não me lembro nem quem foi até para a fila, foi lá Aí falaram que tinha sido classificada, assim, que rolou E acabou sendo classificada No começo eu nem acreditei, né Falei, ah, é ruim Mas sabe, porque tinha tanta gente, inclusive já conhecida, né Participando E quando acaba, era verdade Foi verdade e é verdade Um dos jurados desse festival era o próprio Cazuza Fala para a gente a sua intimidade com ele Eu não sei se ele estava no jurado, lá no jurado que fica sentado Ou na comissão que escolhe entre uma coisa assim Ele estava na produção do festival Não, era uma comissão Não sei se era ele e a Lucinha Não sei se era no jurado, aquele jurado que ficava sentado Ou uma comissão que tinha que escolher as músicas Uma parada assim Mas eles sempre estavam presentes Quer dizer, como sempre, a família toda era hoje presente na minha carreira Como é que rolou a sua amizade com o Cazuza? Como é que tudo começou? Pois também nesse lance Conhecendo a Lucinha na casa dela Só que ele morava em Nova Iorque Ele estava em Nova Iorque, uma temporada nessa época E a Lucinha falava muito no filho dela, no Cazuza Falava muito no Cazuza E até que um dia estava no Elite Aí adentrou um cara assim pelo Elite Eu falei assim, cara, esse cara é o Cazuza Com certeza, pelo que a Lucinha fala E acabou que a gente se encontrou, se apresentou E ficamos amigos para sempre Até hoje e até depois de qualquer coisa O Barão Vermelho, no início da carreira Teve a honra de abrir um dos seus shows no Morro da Urca E foi um dos seus shows lendários Conta pra gente como é que foi isso Eles abriram um show meu no Morro da Urca Foi assim demais Na época dos Noites Cariocas Conta pra gente como é que foi isso Antes disso, cara, ele já tinha Ele trabalhou na RGE, na gravadora Então ele foi divulgador E ele saía comigo Ele saía comigo quando tinha trabalho Sempre que tinha trabalho Ele falava lá pro pessoal Não, que queria trabalhar comigo Porque aí a gente trabalhava de dia Depois já emendava Aí depois de algum tempo Aí rolou o lance do Barão Aí o Zeca, o Guto Graçamelo Que era a RGE e São Livre As gravadoras eram uma filiada a outra Quer dizer, a RGE filiada a São Livre E aí ele, sabe, o Guto Que era da São Livre falando Que tinha uma banda nova aí Aí o pessoal falou Não, o Cazuza Eu falei, caraca Cazuza que ele não tinha falado Eu falei, pô, não estou sabendo Aí ficamos te conhecendo A banda e tudo mais E aí a gente convivou No lance eu ia fazer o show de lançamento Eu com a Black Rio Lançamento de um CD meu E aí o Barão também estava fazendo Aí a gente fez a abertura Conversou todo mundo Lógico Lógico, o Barão, lógico Cazuza E meu compadre, né Ele é padrinho do meu filho Depois disso, né Ele é padrinho de batizado, né É, ele batizado do meu filho Depois de um tempo Quer dizer, a amizade Inclusive se solidificando Cada vez mais Se bem que foi uma amizade assim Brutal à primeira vista Mas aí, inclusive eu não Você é meu compadre Cazuza Pra sempre, né Pra sempre Nós vamos ver mais uma pergunta Do povo da rua Bora lá Sandra, por que você torce Pro Flamengo e não pro Vasco? Cara, a resposta é simples Bom gosto Bom gosto Inteligência Não que os vascaínos não sejam Mas, de repente Não uma inteligência Mas uma genialidade É, cara Isso aí é paixão, né Da mesma forma que as pessoas São Um é Vasco O outro é Fluminense O outro é Botafogo O outro é não sei o que Cada um é uma coisa Eu sou Flamengo Sempre Nasci assim Graças a Deus E você Acompanha mesmo o time? Você acompanha os jogos? Você gosta mesmo De fazer parte? Gosto, gosto E muito Muito mesmo Você conhece os jogadores? A diretoria? Todo mundo Lógico, lógico Não, tudo Não, sempre Eu tô sempre no Flamengo Conheço todo mundo Conheço tudo Todos Sou conselheira Sou sócia emérita Benemérita Desberta Mas o grande lance É que a minha paixão Graças a Deus Eu sou apaixonada Apaixonada pelo Flamengo Somos duas Tem muito bom gosto Nós vamos pra um breve intervalo E já já voltamos Com mais Sandra de Sá pra vocês